Você quer uma dica de uma planta para colocar naquele cantinho mais escuro da sua casa ou do seu escritório? Além disso, uma planta super fácil de cuidar e muito bonita? É essa dica que eu vou te dar agora. Eu sou o Randall, sou jardineiro e paisagista. Vou te apresentar, caso você não conheça ainda, a Zamiokulka. Para você que já conhece, é sempre bom acrescentar algumas dicas nos cuidados com essa planta tão bonita. A Zamiokulka, ou Zami, como a gente chama ela carinhosamente, é uma planta originária da África Tropical, então ela se dá muito bem aqui no Brasil. Para a nossa sorte, ela adora uma sombrinha, então se você está procurando uma folhagem exuberante para dar aí um verde para esse local de sombra que você tem em casa ou no trabalho, é uma planta muito indicada. Ela, ainda por cima, é super resistente às regas ou à falta de regas. Se você é daqueles esquecidos que quase nunca lembra de molhar a planta, ou que viaja demais, ou que é melhor ainda, caso tenha ar-condicionado no ambiente de trabalho ou de casa, é uma planta que também resiste e sobrevive muito bem nesses ambientes. A pouca rega dela é o que, na prática? Se for um vaso como esse, um copo de 200 ml, esse copo que a gente tem em casa, uma vez por semana, se começar a esfriar de mais, pode ser a cada 10 dias ou a cada 15 dias. É de baixíssima manutenção azamioculca, ou azami. O que a gente faz? Eu vou pedir para o Ralf mostrar em detalhes depois, mas eu estava aqui antes limpando, porque essa planta, vou até agradecer, mandar um abraço para o Weber, que trabalha aqui com a gente na Vila Nina, e montou esse lindo vaso para o meu lavabo. Ficou muito bacana, mas ele pega um pouco de pó. Então, a manutenção da sua planta é, você pode limpar as folhinhas dela para devolver o brilho original, porque um dos apelidos dela também é brilhante, e retirar folhas amarelas ou folhinhas secas. Por que a folha da sua zamioculca pode estar amarelando, se for esse o caso? Sol. Às vezes você colocou a planta aqui em casa, você comprou, chega em casa e coloca no cantinho ali, à noite, por exemplo. Você sai para trabalhar de manhã e não sabe que no meio do dia bate sol naquele lugar. Pode ser por isso que a folha da sua zamioculca esteja amarelando, aí é só você mudar a planta de lugar. Por ser uma planta resistente, de baixa manutenção, ela não requer adubação. Caso você queira fazer uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, pode usar um 10-10-10, qualquer adubo, qualquer fertilizante que seja bom para folhagem. Você pode fazer muda também de zamioculca de várias maneiras. Você pode fazer muda através de folha, como se fosse uma suculenta. Aliás, ela lembra bem, né? Porque toda essa estrutura dela aqui é água. Água. Só que a muda feita de folha ou de semente são as mais demoradas. Como a gente aqui trabalha com venda também e gosta de ver as plantas maiores, a gente faz por divisão de toceira. Eu vou desmanchar um vaso aqui para você ver como é por baixo do substrato ou da terra a nossa zamioculca. Parece umas batatinhas ali de onde saem as folhas. A gente separando essas batatinhas, a gente consegue já fazer uns vasos mais robustos. Chega aqui um pouquinho, Rafa, vou mostrar como que é o por baixo do substrato da zamioculca. Se você já está viajando aqui no nosso cenário, curtindo essas flores, essas folhagens, se você chegou agora no nosso canal, saiba que no final do vídeo a gente identifica uma por uma dessas plantas, ou quase todas. E para você que já nos acompanha, sabe que essa já virou a nossa assinatura e o pessoal está gostando bastante. Aqui a gente tem um vasinho, estava lá no fundo da loja, já tem folha que foi cortada, folhinhas novas brotando. Então a gente aperta. A gente pode retirar essa parte aqui danificada, que é uma folha antiga. E aqui a gente tem um brotinho novo de zamioculca. Dá para fazer um vaso bem pequenininho e depois a gente vai aumentando, porque você sabe que a planta aumenta de tamanho conforme o tamanho do vaso também. O substrato que a gente falou é bem soltinho. Aqui tem terra vegetal com vermiculita. Folha antiga, que foi cortada. E essa é a folhinha nova. Essa é a parte de baixo, que quase você nunca vê, do vaso de zamioculca. Você já deve ter visto que tem alguns produtos que chamam brilha-folha, prontos para vender no mercado. É uma opção. Se você não tem, eu vou usar agora só um papel toalha bem macio e água. Mas quando eu era criança, minha mãe sempre gostou de plantas. Ela pedia, ela colocava um potinho pequeno com água e umas gotinhas de álcool. Misturava bem e pedia para a gente limpar as flores das plantas com aquela mistura. Dava super certo. Aliás, obrigado, né mãe? Acho que com você aí começou esse amor que eu tenho pelas plantas. E também tem aquela receitinha que você pode pegar o café coado sem açúcar, misturar com água e também limpar as flores da sua planta. No caso aqui, zamioculca. Para você ver a diferença da folha que foi limpa e a que não foi, como a limpeza devolve o brilho para a nossa zamioculca. Se você achou a nossa dica útil, peço para você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, curtir também as nossas redes sociais se você quiser saber um pouco mais do nosso dia a dia. Você pode nos seguir no Instagram e no Facebook ou nos visitar aqui em Salto, no interior de São Paulo, onde fica a nossa Vila Nina. Muito obrigado! E para você que ficou com a gente até agora, vamos identificar as plantas que compõem o nosso cenário nesse vídeo. Aqui na minha mão, belíssimo hibisco anão, brinco de princesa, flor de cera variegata, ou roia carnosa variegata, begônia asa de dragão, lindíssima planta para sol, areca bambu, ficus lirata, está super em alta essa planta, árvore da felicidade, asplênio, também é da família das samambaias, olha o carnaval, dracena confeti, aqui em cima, columeia dragon, olha que lindeza, petúnia, outra planta linda para sol, esse belíssimo cactum aristata, popular monstruoso, e a nossa querida flor de maio. Muito obrigado! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto